Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Zombie Eat.io, que é o joguinho de evolução e batalha de zumbis que o teu objetivo é eliminar o zumbi da outra cor. Tem a cor verde, a cor vermelha e a cor azul. Uma cor elimina a outra e o zumbi vai evoluindo e ficando gigantesco. Esse jogo está disponível para celulares, Android e iOS e para computador. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora dar um play e bora jogar Zombie Eat.io Bora colocar meu nick, AB, Abot, bora lá, bora jogar. Seguinte, comecei como zumbi verde e o zumbi verde captura o zumbi azul e é eliminado pelo zumbi vermelho. Então eu corro do vermelho, se eu relar aqui eu pego velocidade e consigo correr atrás dos outros zumbis. Se eu relar ali também eu mudo de cor. Relou no vermelho, mudou de cor e agora eu tenho que pegar os zumbis verdes. Quanto mais zumbis eu pego, mais eu evoluo e fico mais rápido e mais forte. Vamos lá. Mano, eu tenho que fugir do azul e pegar os verdes. E está cheio de verde ali. Vou pegar um, pego outro. Pega outro. Ai, caraca. Consegui pegar um só. Se eu pegar mais um eu vou evoluir. Caraca, os caras estão acabando com meus amigos? Sai fora, rapaz. Pega, pega, pega. Pega o verde e virei. Evolui boa demais. Cuidado. Deixa eu virar verde e pegar o inimigo aqui. Bom demais, eu estou evoluindo. Mano, quando evolui a gente fica muito rápido. Isso que é o máximo do jogo. O negócio é ficar rapidão. Ai, caraca. Ali eu fui. Sai fora, sai fora. Vira azul e vai atrás do vermelho. Pega o vermelho. Foge do verde, foge do verde. Nossa, velho. Pega o vermelho e evolui. Caraca, eu estou gigantesco, mano. Peguei esse, peguei esse, peguei esse. Boa demais. Bom que agora eu estou super rápido. Ih, já tem um... Sai daqui verde. UAB, abute, monstrão, zubizão. Está super rápido, velho. Desvia. Eu quero ficar vermelho agora. Cadê? Eu vou virar vermelho e vou atrás dos verdes. Pega os verdes, boa. Mano, estou ficando bom nesse joguinho. Cuidado com o azul. Vai atrás dos verdes. Cuidado com os azuis. Pega de novo. Mano, eu estou super rápido. Pega... Olha isso. Estou gigantesco. Estou gigantesco. O que leva que é esse daqui? É o 4? E eu estou em terceiro lugar, mano. Sai daqui, rapaz. Estou em terceiro lugar no ranking ali com mil pontos. Calma, azul pega vermelho. Eu não posso confundir essas coisas, senão eu perco. Pega o vermelho, boa demais. Mais dois vermelhos e eu acho que eu vou evoluir. Eu quero chegar em primeiro lugar, mano. Que zumbizão maneirão. Ih, ferrou. Não, vou morrer. Não, mano. Não acredito nisso. Não, velho. O problema é que aparece um zumbizão gigantesco e eu não consigo correr dele e sou eliminado. Estamos de volta, mano. Cheguei em terceiro lugar, meu novo recorde. Agora eu quero chegar em primeiro lugar, velho. Vamos tentar. Nossa, já... Apareceu um gigantesco, mano. Vermelho pega verde. Vamos pegar esse verde aqui. Eu confundo toda hora com as cores. Pega esse verde. Agora eu preciso pegar mais um para passar de level. Verde pega azul. Verde pega azul. Vai atrás. Peguei, boa demais. Evolui, boa demais. Preciso pegar azul. Ai, o vermelho vai me pegar. Não! Caraca, que joguinho difícil. Esse é o verde que eu quero. Nossa, cara... Ah, isso que eu quero preso. Que isso? Sai fora, rapaz. Vira verde, vira verde, vira verde, desvia. Vira verde, vai atrás das luzes agora. Caraca, velho. Vermelho pega verde e desvia do azul. Olha, o cara corre demais. Pega os dois verdes. Peguei um. Mais um para evoluir. Pelo amor de Deus. Vou conseguir evoluir. Boa demais. Agora eu estou rápido. Vira vermelho. Cara, eu vou virar verde para ir atrás dos azuis. Ah, socorro, mano. O que eu vou virar? O que eu vou virar? Banda de cor. E pega as verdes. Agora sim. Não, o cara desviou. O que é isso? Vai, 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 vai. Peguei isso, peguei isso. Vamos evoluir. Caraca, deu bom. Não, virei besta, velho. Não gosto de ser vermelho que pega verde. Verde tem pouco. Não. Pega azul, pega azul, pega azul. Foge do vermelho. Não evolui ainda. Ih, ferrou. Vou morrer. Meu Deus, vire vermelho. Vire vermelho. Bula demais. Sobrevivi, mano. Cadê os verdes agora? Verde pega azul, verde pega azul. Verde pega azul, mas isso tá muito rápido. Peguei o gigantesco. Peguei o gigantesco, mano. Não, era meu, seu sacana. Esse azul. Pega vermelho é o que mais tem. Desvia do verde. Vermelho, vermelho, vermelho. Desvia do verde. Caraca, evolui. Mano, esse daqui foi o meu recorde. Eu preciso passar desse meu recorde. Socorro. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ele tá gigantesco. Pega, 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 pega. Calma, 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 calma. Verde, verde, verde pega azul. Verde pega azul. Toda hora eu esqueço. E eu preciso evoluir, mano. Não, sai daqui. Não! Caraca, que joguinho difícil, velho. Mas consegui ficar gigantesco. Eu tava em primeiro lugar. Eu nem tinha visto. Eu cheguei em primeiro lugar. Boa demais. Galera, seguinte, mano. Consegui chegar em primeiro lugar. O zumbi mais forte de todos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito, mas muito like. E comente zumbi nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos desse jogo aqui no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Me siga nas redes sociais. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri